Eu quero ver Não, faz de novo Dela, olha pra cá Não, não consigo Faz Faz Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Você vai cair dessa cadeira Canta, mamão, mamão Como é que faz essa alma? Atei, Tela Cadê a Estela? Cadê a minha filha? Atei, Tela Atei, Tela Atei, Tela Atei 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 Cadê a minha filha? Atei 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 Cadê o... Alô? Atei 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 Tchau